No começo da epidemia, tivemos aquela correria de comida, tal e coisa, tal e coisa, e eu tava sem dinheiro, rapaz, pra comprar aqui, pra comprar. Bota do céu, aquela primeira vez, todo mundo ia no mercado, catava tudo, não sobrava nada? Sobrava nada, e eu tava sem dinheiro, tinha acontecido os negócios, tava sem dinheiro, rapaz, pra estocar comida, eu tava trabalhando pra já pegar o dinheiro, é bom contar isso aqui, que o povo acha que nós tá gadando, então tem que contar, aí, eu tava sem dinheiro pra comprar comida naquela semana, e eu peguei e orei a Deus, Sinesio, falei, Senhor, se for da sua vontade que eu venha estocar comida, me dê o dinheiro, que eu não tenho não, Sinesio, eu acabei de orar, falei amém, oração curta, Sinesio, mas só falo o que você precisa, não precisa trocar muita ideia, não, o meu telefone tocou, eu ia o telefone, entendi, alô, prejuízo de Zé, tudo bem, tudo bem, pra senhor, tudo bem, pastor Denis, ô pastor Denis, ô pastor Denis, tudo bem, tudo bem, graças a Deus, ó, o pastor Denis, pra quem não sabe, é o nosso pastor aqui da igreja, sim, o pastor da igreja, é, o pastor, pastor Daniel, tá indo levar pra você um cheque pra você comprar comida, fazer estoque pra sua casa, falei, não sabia de nada, não, Sinesio, eu não tinha nenhum mundo do pastor, do pastor Denis Marcelinho gravado no meu celular, pra você ver, não tinha acesso, assim, eu não tinha contato com ele, assim, de ficar, falei, pastor, só pra edificar a nossa fé, só pra edificar a nossa fé, tranquilo, eu acabei de orar pra Deus, pô, eu acabei de falar com Deus, eu tô lixando uma parede aqui, conversando com Deus, e falei pro senhor, se fosse pra me estocar comida, pra ele me dar o dinheiro que eu não tinha, e o senhor me liga falando que o dinheiro já chegou, mas não deu nem tempo de eu falar amém direito, ó, glória a Deus por isso, o cuidado de Deus, às vezes a gente passa por algumas situações, Sinesio, mas não é porque eu quero passar, eu não escolho passar esse tipo de coisa, é pra edificação do nome de Deus, eu preciso contar essas coisas, pra edificar o nome de Deus, pro nome do senhor ser sempre engrandecido na nossa vida, na vida da minha família, na vida dos irmãos, e pra que você que tá assistindo, é, é, chega mais próximo desse Deus, porque esse Deus tem tantas coisas pra se apresentar pra você aqui nessa terra, ainda mais lá no céu, o mais importante eu quero é lá no céu, é que eu vou passando essas, essas, como é que fala, essas oportunidades de contar o testemunho, mas o que eu quero mesmo é que estavam guardadas as mansões celestiais lá, é lá que... Glória a Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma